O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 14. Está escrita assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-Te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Lloyd e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de Nosso Senhor, nem do Seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a Sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso, estou sofrendo essas coisas, Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito, até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje, sobre o seguinte tema, a suprema importância, de manter-se fiel, ao Evangelho. Meus irmãos, todos vocês, têm ciência disso, que esta carta, chamada a segunda carta, de Paulo a Timóteo, foi a última carta, que Paulo escreveu. Ele já era um homem velho, ele era um homem doente, ele tinha um espinho na carne, e a Bíblia chama isso, de uma enfermidade física, ele era um homem, cheio de cicatrizes, pelos muitos açoitos, que sofreu, as muitas prisões, os muitos castigos, chegou a ser açoitado, com varas, que deixava vergonhas, e cicatrizes permanentes, e agora estava preso, pela segunda vez, em Roma. E nessa prisão, chamada, Masmorra Mamertina, era um lugar, onde se colocavam, os presos piores, via de regra, presos que, não saiam dali, ou ficavam leprosas, ou pessoas que iam, para o martírio. Ao escrever essa carta, Paulo já estava, condenado a morte, já estava no corredor, da morte, já estava aguardando, o dia da sua execução, e escreve então, para Timóteo, porque Timóteo, era pastor, de uma das mais importantes, igrejas da época, uma igreja, que superou, Jerusalém, superou a Antioquia, da Síria, e tornou-se a igreja, mais expressiva, do Novo Testamento, que era a igreja de Éfeso, mais tarde, pastoreada por João, o apóstolo. E Timóteo, tinha características, Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era doente, e Timóteo haveria, de receber esse bastão, para dar continuidade, ao ministério de Paulo. O mundo, está em ebulição, o fogo da perseguição, está ardendo, e ao mesmo tempo, a sanha dos falsos, mestres, estava, ameaçando a igreja, a saúde espiritual da igreja. E ele vai dizer aqui, que em virtude, dessa prisão dele, ele está preso, como alguém, acusado, de ser um malfeitor, um criminoso, ele vai testemunhar, nessa carta, que em virtude, da sua prisão, todos os da Ásia, o abandonaram, ele vai dizer aqui, como lemos no versículo 8, até o Timóteo, está com vergonha dele, constrangido, se posicionar, a favor dele, na audiência, que marcaram, para sua defesa, todos, o abandonaram, e esta conjuntura, emocional, da carta, e é com esse pano, de fundo, desta carta, que nós precisamos ler, a passagem, que acabamos, de verificar. Então, eu quero aqui, trazer algumas lições, para nós, nesta noite. Primeiramente, vejamos, a saudação, do próprio Paulo, a Timóteo, nos versos 1 e 2. Então, Paulo, primeiramente, expressa, que é a fonte, do seu apostolado, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Veja você, que Paulo, não se alta, em título apóstolo, nem, qualquer igreja, que ele pastoreou, deu a ele, o título de apóstolo. Na verdade, ele é um apóstolo, de Cristo Jesus, pela expressa vontade de Deus. E o apóstolo, tinha duas características, importantes, para ser apóstolo, tinha que ter, ser testemunha pessoal, da ressurreição de Cristo, e tinha que ter, o seu ministério, conforme, segundo Coríntios 12, 12, confirmado, por sinais e maravilhas. E Paulo, tem essas credenciais. Ele não é, alguém, colocado, com essa posição, por homens, nem por ele mesmo, mas pela própria vontade, expressa de Deus. Segundo, Paulo mostra, o propósito, do seu apostolado. Ele diz aí, de conformidade, com a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, não há, a mínima, possibilidade, de existir, qualquer, esperança de vida, a não ser, em Cristo Jesus. Jesus. Este, este é o propósito, do apostolado de Paulo. É anunciar, o Evangelho, que traz esperança, que traz vida, que pega, uma pessoa, arrebentada, escrava do pecado, arruinada, pelas, tragédias da vida, e traz esperança, traz vida, traz salvação, traz restauração, traz perdão, traz tudo de novo, nessa vida. Então, este é o Evangelho, que Paulo está comprometido, a anunciar. Onde reina a morte, o Evangelho, traz vida. Onde reina a escravidão, o Evangelho, traz liberdade, libertação. Onde reina a perdição, o Evangelho, traz salvação. E aqui, ele vai, reafirmar, no verso 2, o seu profundo amor, por Timóteo, ao amado filho de Timóteo. Filho, aquilo não é filho biológico, é filho espiritual. E Paulo, teve muitos colaboradores, mas, Timóteo foi, aquele a quem mais Paulo, devotou o seu amor. Ele chama de amado, amado filho. E ele, vai, ao afirmar, este amor, invocar bênçãos divinas, sobre Timóteo. Primeiro, Deus concede graça, ao perdido, Deus concede misericórdia, ao necessitado, e Deus concede paz, ao aflito. É por isso que ele traz, essa tríplice benção, graça, misericórdia, e paz. Entendamos isso, irmãos. Parece-nos, às vezes, que graça e misericórdia, são a mesma coisa, mas não são. Graça, é aquilo que Deus dá para você, e você não merece. Misericórdia, é aquilo que Deus não dá para você, e você merece. Eu não mereço ser salvo, e Deus me salvou, isso é graça. Eu mereço o juízo de Deus, e Deus suspende o juízo, isso é misericórdia. E você vai perceber que, a graça e a misericórdia, são a raiz, e a paz, é o fruto, dessas duas graças divinas. É isso que Deus tem, para você e para mim, nesta noite. Ele tem graça, Ele tem misericórdia, e Ele tem paz para você. Depois de feita a saudação, agora vamos ver, em segundo lugar, a formação espiritual, de Timóteo. Timóteo, aqui, recebe quatro influências, muito importantes, que vão formar, a sua vida espiritual. A primeira coisa, é a formação familiar. Olha comigo o versículo 5. Você pode ler o 5 comigo? Vamos juntos? Pela recordação, que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente, habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice. Estou certo, de que também em ti. Veja você, que tem três gerações aqui. Uma avó, uma mãe, e um filho, e neto. Olha a bênção, de testemunhar, a fé, na família. De ter uma avó, que ajuda, a sua filha, a criar esse menino. Então, Timóteo, vem de uma geração, que teme a Deus. Muito embora, o seu pai, era grego, não consta, que ele fosse crente. mas, nem por isso, a Eunice, permitiu, que o seu filho, fosse orientado, pela filosofia, pelos pensamentos grego. Ela chamou, para si, esse privilégio, e essa responsabilidade, e ajudada, pela sua mãe, a avó, Lloyd, instrui, Timóteo, desde a sua infância. E ele vai dizer, aqui no capítulo 3, no versículo 15, o seguinte, que desde a infância, sabes, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. É maravilhoso isso, Timóteo, bebeu o leite da piedade, desde a sua mais terreidade. E essa palavra, aqui no versículo 15, desde a infância, a palavra infância aqui, é a palavra grega, brephos, que descreve, desde a vida intrauterina, até a primeira infância. E aqui tem uma lição, para mim, tão linda. Eu li um livro, em 1978, é um bom tempo já. Relações Humanas, na Família e no Trabalho, de Pierre Weil. E esse escritor, disse que as relações humanas, começam na vida intrauterina. Quando uma mãe, está grávida, e ela ama o seu bebê, e ela conversa com o seu bebê, e ela ora com o seu bebê, a possibilidade, dessa criança, nascer com saúde, emocional, espiritual, é muito maior, do que uma criança, que é indesejada, que é ameaçada, que desde o ventre, só escuta palavras, de agressão. É maravilhoso, numa época, em que o Brasil, vive o tormento, de ver a possibilidade, da aprovação, da lei, do aborto, a gente saber, a gente saber, que nós podemos amar, os nossos filhos, no ventre, e a partilhar, a palavra de Deus, para eles, desde o ventre, e a ensinar, a eles, as sagradas letras, que os tornam, sábios, para a salvação, desde o ventre, e Timóteo, é um resultado disso, é um fruto disso, então a primeira influência, espiritual, que ele recebe, é a sua formação, familiar, segundo lugar, a amizade espiritual, olha comigo, os versos 3 e 4, você pode ler, 3 e 4, vamos juntos, dou graças, a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar, me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, meus irmãos, depois da família, ninguém influencia mais alguém, do que um amigo, um amigo espiritual, alguém que ama você, alguém que tem liberdade, de dizer para você, meu amado, filho Timóteo, alguém que, não se esquece, de você e suas orações, alguém que se lembra, de orar por você, de noite e de dia, alguém que é uma referência espiritual, na sua vida, eu não sei, quantas pessoas, você tem, nesse naipe, na sua vida, e é uma coisa, que você precisa pensar, andar com gente, que influencia você, positivamente, que para influenciar negativamente, tem os montões, as pencas, mas gente que vai ajudar você, andar na verdade, a caminhar em santidade, para dizer, eu oro por você, eu não me esqueço de você, eu me recordo de você, eu tenho vontade, de estar mais perto de você, é uma grande bênção, você ter um amigo espiritual, e Timóteo tinha, tanto a influência da família, quanto a influência, da amizade de Paulo, mas o que que mais, faz parte da formação espiritual de Timóteo? Terceiro lugar, o dom espiritual, versículo 6, leio 6 comigo, por gentileza, por esta causa, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que é em ti, pela imposição das minhas mãos, ou seja, Timóteo era um pastor, ordenado, e quem, administrou, a cerimônia, de ordenação de Timóteo, foi o próprio Paulo, na hora de impor as mãos, foi o próprio Paulo, que impôs as mãos sobre ele, ordenando-o, como um pastor, agora, você sabe disso, que o dom, pode ter momentos, onde você sente, isso crescendo, o fogo, volumoso, alto, fervor, entusiasmo, vibração, e pode acontecer também, desse fogo, ficar meio, bruxuliente, quase apagando, a ideia que, que reavives o dom, a ideia do fole, para atiçar o fogo, eu não sei, se você já viu, na região rural, às vezes o fogo é lenha, você tem que soprar o fogo, para pegar, ou, quem é acostumado, eu não sou churrasqueiro, mas já vi churrasqueiro, fazer isso, bota lá o carvão, bota lá a coisa, e sopra uma coisinha assim, que venta lá, e o fogo, cresce, a ideia é essa, se você está percebendo, que esse fervor, do seu chamado, da sua vocação, do dom que Deus lhe deu, está fenecendo, está, uma, uma luz bruxulante, está perdendo o entusiasmo, perdendo o vigor, está na hora de você, revivar esse dom, não deixei se apagar, porque, o fogo, o alastra, o apaga, se você ler, lá no tabernáculo, uma coisa que Deus, não permitia, que o fogo apagasse, o fogo tem que ser mantido aceso, agora, como é que o fogo apaga? Quando você retira dele, o combustível, você pega uma lamparina, eu fui criado, com lamparina de querosene, pasmem vocês, eu fui conhecer, luz elétrica, com 12 anos de idade, se você, botar uma lamparina, e botar o pavio, e não botar, querosene, botar óleo, não botar combustível, o pavio queima, vira carvão, e apaga, qual é o combustível, para esse fogo, continuar ardendo, no seu coração? É a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão, com os irmãos, é a adoração ao Senhor, é você cultivar, a sua vida espiritual, e Paulo diz, meu filho, você está aí, meio devagar, quase parando, então, reavive-se do aí, estou admoestrando você, não deixe esse fogo apagar, no seu coração, mas em quarto lugar, fez parte da formação espiritual de Timóteo, a necessidade da disciplina pessoal, olha comigo o verso 7 e 8, por favor, vamos juntos ler, 7 e 8, vamos lá? porque Deus, não nos tem dado, espírito de cobardia, mas de poder, de amor, e de moderação, não te vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo, dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, tem duas coisas aqui irmãos, medo, e vergonha, medo e vergonha, medo de que? De que medo que ele está falando? Irmãos, o mundo está de ponta cabeça aqui, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a cidade de Roma, a capital do império, a mais poderosa cidade do mundo, foi criminosamente incendiada, não foi um prédio aqui, outro ali, outro lá, não, 70% da cidade, foi destruída pelas chamas, foram sete noites, seis dias, não tinha corpo de bombeiro na época, e o que que aconteceu? Botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, Paulo está preso, como líder dos incendiários, acusado de ser um bandido, um criminoso, um mau peitor, a situação foi tão grave, que todos os irmãos da Ásia, com medo de isso respingar neles, abandonaram Paulo, Timóteo era muito próximo de Paulo, então qualquer relação mais íntima de Timóteo com Paulo, nessa conjuntura, respingava nele, e ele era tímido, ele era jovem, e o que que ele está? Com medo, e Paulo diz assim, Deus não nos deu o espírito de medo, irmãos, medo é mais que um sentimento, medo é um espírito, que atormenta tanta gente, que aflige tanta gente, e Paulo diz, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, Timóteo, mas de poder, de amor, de moderação, então Timóteo, não fique com vergonha, Timóteo, de mim não, desse encarcerado que sou eu não, não fique com vergonha não meu filho, eu ainda sou seu pai espiritual, eu ainda sou seu irmão, eu ainda sou a pessoa que influencia a sua vida, eu oro por você de noite e de dia, eu não paro de lembrar de você, eu quero estar mais perto de você, aliás, lá no final do capítulo, vem ficar comigo, que eu não consigo mais sair daqui, eu já estou condenado a morte, o que Paulo está dizendo para você e para mim, é o seguinte, não importa a circunstância, por mais terrível que ela venha a ser, não deixe o medo tomar conta do seu coração, e não se envergonhe deste evangelho, este evangelho que salvou você, que libertou você, que deu vida para você, Deus não tem um rebanho de covardes, Deus tem um povo corajoso, para a glória do seu nome, pois bem, terceiro ponto que eu quero destacar nesse texto, irmãos, é a singularidade deste evangelho, então vamos ler, versículos 9 e 10 agora, por favor, leia comigo, que nos salvou, e nos chamou, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor, Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o evangelho, então eu quero destacar aqui cinco coisas, primeiro, o propósito do evangelho, versículo 9a, que nos salvou, qual o propósito do evangelho? Salvação, então no evangelho de prosperidade, Deus não está prometendo para você, casa nova, carro novo, sucesso, disso e daquilo, isso pode até vir a reboque, o propósito do evangelho, qual é? Salvação, salvação, cara para morar, no apartamento mais luxuoso de São Paulo, ir para o inferno, cara para morar no atapera, ir para o céu, salvação não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você ganha, esse é o propósito do evangelho, mas qual a eficácia do evangelho? Versículo 9 ainda, e nos chamou com santa vocação, o que que é isso? Nos chamou com santa vocação, é que nós chamamos isso de graça irresistível, um dia você e eu, ouvimos o evangelho, e o que que aconteceu nesse dia? Deus tirou o tampão do ouvido, Deus tirou a venda dos olhos, Deus tirou o seu coração de pedra e lhe deu um coração de carne, Deus chamou você e você por ter sido, porque era ovelha de Cristo, eu tenho muitas outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, então houve um dia em que nós recebemos um chamado, irresistível, isso é tão glorioso irmãos, eu contei recentemente aqui de um colega meu de turma, nós vamos ter agora no começo de outubro, o encontro da nossa turma, 45 anos que nós entramos no seminário, nós vamos nos encontrar em Campinas, e um dos meus colegas, o Valdemar, contou para nós que certa feita, ele era um rapaz não convertido ainda, estava vindo de uma festa, de um baile, de uma balada, e já estava meio chapado, e voltando para casa, viu um folheto sujo, rasgado no chão, e aí pegou o folheto, do jeito que estava, e leu, e Jesus mudou a vida dele, ali na rua, Jesus chama, e a voz dele é poderosa, chama através de um folheto, chama através de uma música, chama através de uma mensagem, chama através de uma circunstância, chama em casa, chama na rua, chama no estádio de futebol, chama no bar da esquina, a voz de Deus é poderosa, pronto, ele chama, terceiro lugar, a graça soberana do Evangelho, a parte B do versículo diz, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça, ô meus irmãos, é tão maravilhoso isso, porque salvação, não é mérito, não é pelas obras, Deus não chamou você, porque Deus olhou lá do céu, e viu você, e disse, que pessoa fenomenal, cometeria um grande equívoco, não salvando essa pessoa, porque ela é tão especial, ela faz tanta coisa linda, maravilhosa, por causa das obras que ela faz, eu vou escolhê-la, foi assim que aconteceu? Não, não foi, sua própria determinação, e graça, Deus escolheu, amar você, quando você não o amava, Deus buscou você, quando você não o buscava, diz a Bíblia, que Deus nos amou, sendo nós ímpios, fracos, inimigos, e pecadores, Paulo diz em Efésios 2, que nós éramos escravos, do diabo, do mundo, da carne, estávamos, depravados, condenados, filhos da ira, mortos em delitos e pecados, e Ele nos amou, e Ele nos deu vida, e Ele nos salvou, por sua graça soberana, isso é maravilhoso, maravilhoso, mas vejam vocês, que esta graça, é eterna, está escrito aqui, mas conforme a sua própria determinação, e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, em outras palavras, Deus não tem um plano B, porque o plano A fracassou, Deus não precisa fazer, upgrade, nos seus planos, Deus não é pego de surpresa, com amor eterno, eu te amei, e por isso, com benignidade, eu te atraí, Ele escolheu você, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, Ele já tinha colocado o coração dEle em você, não havia mérito nenhum, ou seja, Deus não escolheu você, porque Ele previu que você ia crer, está lá em Atos 13, 48, todos quantos foram destinados, para a salvação, creram, ou seja, a sua fé não é a causa da escolha divina, a sua fé é consequência da escolha divina, Deus não escolheu você, por causa da sua santidade, não, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos, e não porque éramos santos, a santidade é consequência, e não causa da escolha divina, é maravilhoso, perceber, esta graça, eterna de Deus, que nos alcançou, louvado seja o seu nome, mas em quinto lugar, a manifestação do Evangelho, está aí no versículo 10, e manifestada, e manifestada, agora, pelo aparecimento, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, ou seja, a graça de Deus, veio em Cristo, o que está escrito em João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de, graça, e de verdade, ele é a própria graça, de Deus encarnada, e para que ele veio? Ele veio para destruir a morte, ele matou a morte, ele arrancou o guileão da morte, e ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e agora você e eu, podemos ver como Paulo, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu guileão, tragada foi a morte, pela vitória, ô irmãos queridos, não precisamos ter medo, mais da morte, porque a morte morreu, para nunca mais, voltar a viver, a própria morte, vai ser lançada no lago do fogo, diz a escritura, e você e eu, cremos naquele, que é a ressurreição, e a vida, mas me permitem encerrar, com o último ponto, a responsabilidade de Paulo, e de Timóteo, com o Evangelho, a responsabilidade de Paulo, está aí no versículo 11 e 12, você lê comigo, por favor, vamos juntos, para o qual, eu fui designado, pregador, apóstolo, e mestre, e por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo, que ele é poderoso, para guardar o meu depósito, até aquele dia, pregador, apóstolo, e mestre, alguém poderia dizer, bom, esse cara, sendo pregador, apóstolo, e mestre, do Evangelho, deve andar na crista da onda, não é? ostentar as roupas mais caras, do primeiro século, frequentar os ambientes mais requintados, de Roma, ter os maiores prestígios, mas não foi bem assim não, ele diz, e por isso, e por causa disso, estou sofrendo, estas coisas, que coisas, que coisas, irmãos, ele está preso, na masmorra mamertina, ele está sendo acusado, de um crime, que ele não praticou, ele não tem uma capa velha, para usar, na chegada do inverno, aqueles, que ele, evangelizou, e ganhou para Cristo, o abandonaram, por que, que ele está sofrendo isso? Porque eu, fui, designado, não é minha vontade, eu fui designado, pregador, apóstolo, e mestre, pensa num currículo bom, eu como apóstolo, não posso passar por isso, e ele não era apóstolo, ele era o maior dos apóstolos, agora, ao mesmo tempo, que ele tem, uma posição de alta honra, e está sofrendo, a maior humilhação, não tem dentro do coração dele, qualquer medo, ou insegurança, porque para mim, o verso 12, é um dos versos mais preciosos, das escrituras, quando ele diz, porque eu sei, em quem, eu tenho, grito, o fato, de eu estar passando, esse grande sofrimento, não anula, o poder dele, e ele, reafirma, o poder de Deus, ele é poderoso, para guardar, o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final, eu sei, em quem tem o grito, e essa frase, não é apenas, uma frase de efeito, irmãos, essa frase, tem que ser para nós, um alento, de esperança, na hora da dor, do sofrimento, mais agônico, eu sei, em quem, eu tenho, crido, não foi essa, a expressão de Jó, na profundeza, do seu sofrimento, mas uma coisa, eu sei, é que o meu Redentor, vive, bom, ele passa, da responsabilidade, de Paulo, agora, para a responsabilidade, de Timóteo, e eu encerro aqui, leia comigo, o verso 13 e 14, vamos juntos? Mantém, o padrão, das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé, e com amor, que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós, louvado seja o Senhor, então, note uma coisa, guardar, manter, o padrão, das sãs palavras, o Evangelho, precisa ser, claramente entendido, totalmente assimilado, fielmente anunciado, e, a gente não pode, baixar o padrão, porque as nossas palavras, são o retrato nosso, coração, mantém o padrão, nas sãs palavras, não baixa o nível, estou falando de falar difícil, estou falando de falar, de forma pura, mas agora, o versículo 14, irmãos, para mim, tem um efeito muito importante, porque diz assim, guarda o bom depósito, o que significa isso, guarda o bom depósito, a ideia aqui, depósito aqui, é o Evangelho, é o conteúdo do Evangelho, guardar aqui, não é esconder, vou guardar bem guardado, para ninguém ficar sabendo, não é essa a ideia, porque tem muita gente, está guardando o Evangelho, nesse sentido, botar numa gaveta, ninguém sabe, só eu sei, é meu, e ninguém tasca, não, não é essa a ideia, guardar o Evangelho aqui, irmãos, é mantê-lo puro, sem a contaminação, das heresias, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, é proteger, esse acervo da verdade, para que ele não seja, fermentado, porque um Evangelho, fermentado, híbrido, misturado, é perde o poder, perde a essência, e o que aconteceu, com a igreja cristã, foi assolada, por esse levedo, por esse fermento, perigoso, das novidades, ver o liberalismo teológico, é triste, irmãos, você ver hoje, denominações inteiras, rendidas ao liberalismo teológico, de você ver seminários evangélicos, que não creem mais na Bíblia, de gente que chega para vocês, não, mas Gênesis 1, 2 e 3, isso aí não é histórico, Adão e Eva não existiram, esse negócio de Eva, Adão e Eva num jardim, isso aí, é uma metáfora, negócio de fruto proibido, não tem nada de fruto proibido, não, há seminários, ensinando isso, agora, se não teve Adão e Eva, então eu tenho que desconstruir a Bíblia toda, porque a Bíblia fala da Adão e Eva, na Bíblia toda, se não houve queda, então para que eu preciso de um salvador? se eu digo que a criação não é uma realidade, que esse negócio se registra aqui, não é verdade, que o mundo veio de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, e alguns querendo juntar Darwin com Cristo, diz, não, eu creio no evolucionismo teísta, Deus criou mesmo, é pelo processo da evolução, eu tenho que jogar toda a Bíblia fora, porque o registro histórico da criação está no livro no Pentateuco, está nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Asso, nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais, e no Apocalipse, o liberalismo tem devastado igrejas, no mundo e no Brasil, guarda meu filho, guarda esse bom depósito, não deixe que as falsas doutrinas entrem, segundo lugar irmãos, as igrejas tem sido atingidas fortemente, pelo sincretismo religioso, as pessoas saem de um paganismo, de um misticismo tosco, e entram para dentro de uma igreja evangélica, e ficam prisioneiros de outro tipo de misticismo, gente que acha que você botou um copo d'água, em cima da televisão, e beber aquela água, depois que um homem de Deus, entre aspas, está orando, sacralizando aquela água, ela vira benta, ela vira uma água medicinal, isso é misticismo, gente que acha que se passar em cima de sal grosso, vai purificar os pecados, vai jogar os demônios fora, que tolice, que paganismo é esse? amarrando pessoas, a práticas pagãs, dentro do universo chamado evangélico, e Paulo está dizendo para Timóteo, guarda o bom depósito do meu filho, guarda, e esse compromisso é seu, esse compromisso é meu, esse compromisso é nosso, manter a sã doutrina, o evangelho puro e simples, sem contaminação, eu quero terminar, dizendo que Paulo dá quatro ordens, nesta carta, e hoje nós estamos considerando, só a primeira, guarda o evangelho, a segunda orientação dele, vai ser no capítulo 2, ele diz, sofre pelo evangelho, a terceira orientação dele, vai estar no capítulo 3, permanece no evangelho, e a quarta ordem dele, nesta carta, está lá no capítulo 4, prega o evangelho, então, guarda o evangelho, sofre pelo evangelho, permanece no evangelho, e prega o evangelho, que Deus nos abençoe meus irmãos, para que fiquemos firmes, no evangelho do Senhor Jesus Cristo, vamos ficar em pé, e vamos cantar, um canto com o Senhor, para que fiquemos firmes,